salve salve minha gente boa tarde a todos começando aqui mais uma live de terça-feira para quem não sabe ainda estamos aqui todas as terças-feiras ao meio-dia para conversar com a galera das cordas populares acho que já passamos de 20 lives aí eu tô nesse movimento desde que a quarentena começou e tenho falado principalmente com violinistas já passaram por aqui grandes amigos grandes ídolos mas eu tenho trocado ideias com a galera do cello popular também que também é um é um instrumento que começa a ganhar representação nesse movimento é mais gente se interessando aí pelo por mais gente das cordas friccionadas se interessando por improvisar e tocar música popular e a gente fica muito feliz com isso salve tia vamos chegando é queria aproveitar para divulgar um pouquinho das minhas outras redes também é tem o meu canal no youtube que eu tô sempre alimentando com novos conteúdos no último domingo para quem perdeu eu fiz uma live é pelo meu canal do youtube para falar um pouquinho e tocar um pouquinho do meu disco catopê que é o meu primeiro cd que foi lançado ano passado a live está disponível lá para quem perdeu para quem não conhece o meu disco ainda procure nas plataformas está disponível em todas as plataformas digitais escutem é sigam lá no spotify que isso ajuda a gente também então é isso para quem já me segue aqui não conhece as outras redes dá uma dá uma sacada lá que tem coisas que eu coloco lá que eu não coloco aqui vice-versa também então quem pudesse me seguir no youtube me seguir no spotify tem minha página no facebook também guilherme pimenta violino sei que nem todo mundo usa mais o facebook né virou meio que é quase museu mas eu tô alimentando lá também com conteúdos então como eu tava falando nessas lives de terça-feira a gente tem sempre trocado ideias principalmente com violinistas mas eu já tive dois chelistas aqui primeiro foi o federico pupi é italiano chelista italiano que mora alguns anos no Brasil e e hoje eu tive a honra também de conversar com jacques morelenbaum grande representante aí do da música popular no cello improvisação no cello e hoje eu vou ter o prazer de conversar com luico imbra é um outro ídolo que eu não conheço pessoalmente é mas que eu tenho acompanhado o trabalho aqui há um tempo a gente segue nas redes com cada convidado como vocês como alguns já sabem eu tento tratar de assuntos diferentes além de contar um pouco da história de cada um e com o luê a gente escolheu falar um pouquinho dessa coisa de tocar e cantar ao mesmo tempo né porque ele tem essa ele desenvolveu aí essa capacidade que para muitos parece que é bem difícil assim a gente vai falar um pouquinho disso e de outras coisas também salve alana salve elcio vou convidar o lu então para entrar aqui na nossa conversa com o papo quem tiver perguntas mandem aí nem sempre a gente consegue ler e responder tudo mas na medida do possível salve luiz beleza tudo bem a posição aqui mas tá bom tá ótimo aqui na boa tarde tudo bem com você prazerzão como é que tem passado essa quarentena aí tem conseguido compor tocar produzir trabalhar gravar como é que tá tá mais para maratona aqui para quarentena é muito é muita coisa que a gente tem que criar coisas né a gente tá trabalhando mais ganhando menos mas ao mesmo tempo tô achando muito legal que eu tô conseguindo concentrar nas nas minhas coisas né não tem a demanda de show então eu tô terminei o disco tô fazendo um monte de outras coisas tô com os três projetos já semi prontos para ir lançando que eu fico aqui no estúdio trabalhando também é tem encomendas de toda hora de coisas que as pessoas estão pedindo então enfim tem trabalhado bastante e procurado entender aquilo que você já faz bem há muito tempo como é que a gente vive no mundo digital que eu eu confesso que eu era muito desplicente em relação a isso né tô pagando esse preço de não de não tá tendo que aprender mas ao mesmo tempo é muito estimulante né aprender porque é um universo que com certeza a gente vai continuar fazendo lives quando voltar show porque perde por um lado mas ganha-se por outro e ganha-se muito né atingir gente que nunca ia poder ver o seu show aqui na esquina e que vai em qualquer esquina que seja não só aqui mas que a gente consegue atingir e é muito legal esse caminho né é muito trabalho é assustadoramente muito trabalho que tem que entender de tudo né não basta tocar cantar produzir tem que aprender a fazer vídeo agora já estou me virando aqui nos vídeos boa então eu te perguntar justamente isso como é que foi essa fase de adaptação né mas acho que independente do que a gente já sabia todo mundo tá tendo que aprender coisas novas né eu por exemplo não tinha muito não sacava muito desse lance de gravar em casa então tô tendo adaptar para conseguir fazer isso tinha gente que já tinha isso resolvido mas não editava vídeo tinha gente que não era presente nas redes de repente tá tendo que criar aí um perfil no no instagram no facebook começar a se movimentar para você como é que tava esse caminho já tava mais pavimentado você teve que se adaptar tudo assim a parte de áudio já faça muito tempo sou produtor tem um um home studio que eu trabalho super bem as pessoas inclusive encomendam coisas de longe já tá rolando muitos anos né você manda uma faixa eu gravo aqui ver um selo gravo vocal gravo que for e mando e também as produções que eu faço acaba que muita coisa eu gravo aqui a gente vai num estúdio grande grava uma sessão traz para cá e dita tudo e as minhas partes quase sempre eu gravo em casa isso já tem muito tempo agora a parte de divulgação a rede social usava mais como um brinquedo assim né para falar com algum amigo e fazer uma gracinha aqui e ali mas eu não dava eu não dava nenhuma importância embora já soubesse alguns anos que era importante era tanta coisa para fazer que não dava tempo de de me dedicar isso e também por falta de conhecimento né tô aprendendo um monte de coisa nunca tinha feito uma live aí você faz a live lá em pra março a gente começou a fez uma de vez em quando ainda faço muito raramente né e todos os os mestres digitais falando não tem que fazer constantemente tem que postar pelo menos um vídeo musical por semana eu vi que a questão do vídeo musical é fantástico assim na repercussão que tem quando você posta uma música com vídeo por mais simples que seja o vídeo não é um né não sou um diretor de cinema mas a gente faz um vídeo aí edita quando toca mais de um instrumento aí faz um dublado e outro tocando ao vivo enfim tem várias modalidades né e eu acho que é o Instagram meio que virou parece que virou um portfólio né porque tá tem tanta gente aqui que às vezes quando você não conhece um artista você vai para a primeira coisa que você faz aí procurar ele no Instagram se se é um músico por exemplo que não tem vídeos tocando que acontece às vezes né você vê lá perfil de músico que tem mais foto do que vídeo você não conhece não consegue conhecer o trabalho direito do cara e se são vídeos legais assim você vai ter uma impressão melhor do trabalho dele normalmente isso é é isso mas isso tudo é conhecimento novo que a gente tem que adquirir né e se organizar para fazer tanta coisa ao mesmo tempo acho que isso é uma coisa que a gente enfim é para a vida inteira né isso aí não vai não vai passar porque essa coisa da autogestão funciona muito bem no no mundo digital quando você vai aprendendo eu vejo que as coisas estão aumentando cada vez que eu posso uma coisa já tem mais repercussão eu tive um já faz quase um mês agora que a Mônica Salmaso pô tá fazendo um trabalho maravilhoso lá com o de casas né ela me convidou a gente é amigo há muitos anos e aí eu fiz tá o vídeo com ela não dei bola nenhuma quando eu vi é mais de 100 mil views que isso 100 mil visualizações no Facebook mais do que no Instagram no Instagram também no YouTube também mas tipo assim é o dela no no Facebook esse vídeo que a gente fez eu nem sei parei de contar mas tava cento e dez mil quando eu parei de contar e aí nos no no YouTube dela tem acho que uns 30 mil visualizações no Instagram talvez outras tantas não sei direito aí o vídeo que eu lancei depois um cover que é uma coisa que eu tenho feito que a gente criou na quarentena né a serenatas virtuais os fãs e amigos contratam uma serenata escolhem uma música eu faço um arranjo gravo um vídeo e dou pra pessoa com fotos às vezes é presente pro meu pai ou pra minha namorada pro meu filho enfim ou namorado ou namorada a gente faz acabou ficando legal e foi daí que eu comecei a aprender também com meu filho a mexer nos vídeos no final cut não sei o que bom alguns desses vídeos eu acabo depois fazendo uma edição pra mim que eu gostei da falei pô ficou tão bonito vou lançar como coisa minha aí teve uns muito legais também que tipo logo depois da Mônica eu lancei uma música do Ivan Lins que é o Os Nossos Filhos que eu nunca ia cantar assim que é uma música que eu acho linda mas pô Elis Regina cantou há pouco tempo atrás toquei com a Simone cantou lindamente mas a pessoa encomendou eu falei vou fazer aí me amarrei falei nossa foi tão ficou bonito eu saí e senti que foi foi verdadeiro pra mim foi uma coisa que a minha mente é uma música escandalosa tinha a ver com esse momento né perdoe o que a gente fez de errado e as flores vão nascer no futuro e tal ela é ao mesmo tempo triste e esperançosa a música lindíssima cara o vídeo teve mais de 30 mil views agora você que é o craque no YouTube no meu canal não vai ninguém acho que tem 300 mil 400 se tiver eu tenho que fazer que ao mesmo tempo o YouTube é o lugar que você pode fazer as coisas com mais capricho né você vai fazer uma live no YouTube você pode botar o som do estúdio fazer um negócio ficar legal e aqui no Instagram é na cara do na cara do celular e vamos lá né então eu estou pensando agora em criar estratégias você pode até me ajudar para trazer a galera que segue nas redes para o YouTube né que o YouTube é um negócio que fica mais mais seu mesmo assim embora na verdade o certo é ter um site né bem muita coisa aí eu sou estudante sobre isso acho que todos somos assim a impressão que eu tenho é que é tudo um trabalho de formiguinha né não importa onde é que você esteja seja no Instagram seja no YouTube seja no Facebook mas eu não sei se você pegou esse esse movimento mas acho que no início da quarentena começou é uma corrente assim da galera tentando atingir mil inscritos no YouTube né tipo isso várias músicas participarem chamarem e tal mas pode falar mas não porque na verdade eu por exemplo eu tinha acho que 500 no início e agora deve ter uns 1.300 não sei direito mas mas isso não resolve o problema porque você tem que ter além desses mil inscritos que você tem que ter não sei quantas mil horas de de acho que 4 mil horas de vídeo eu até já tinha aconteceu um azar que entrou algum maluco lá no meu no meu YouTube e apagou um monte de vídeos alguns já tinham bastante visualizações que eram vídeos antigos de modo que me atrapalhou porque eu perdi as horas então ainda não posso fazer o famoso sonhado monetização lá no YouTube eu agora vou começar a trabalhar de postar as coisas começar a levar a gente para lá é um trabalho de função constante né pois é mas o que eu ia comentar é que independente desse lance do número ou da monetização e tal é que eu com esse movimento eu comecei a entrar em muitos canais de colegas que eu não conhecia colegas músicos galera comecei a entrar na corrente e fazer parte né e eu vi que tipo é no geral é muito largado assim é um território muito largado entrava no canal da galera e tinha uma foto mais ou menos tinha dois três vídeos assim mal gravados e o meu já já tá um pouco eu acabei de atingir mil e setenta atualmente eu tô com mil e setenta mas faz muito tempo que eu tô investindo nisso sabe tipo desde muitos anos que eu tenho preocupação se eu vou fazer um show num teatro legal de gravar esse show fazer o áudio separado depois mixar e chamo dois câmeras três câmeras para fazer um trabalho legal e alimentar essas plataformas então eu tô há muito tempo investindo nisso e colhendo essas coisas agora então por isso que eu digo que é um trabalho de formiguinha né tipo se você tem preocupação com o youtube então tem que começar a colocar conteúdo bem produzido lá você deve ter muito show antigo seu gravado que não tá publicado por isso a gente ter um pedaço difícil ter esse material realmente bem gravado para você postar entendeu eu enfim eu não tenho muito material de vídeo na verdade eu não tenho então isso é que a gente paga o preço de não ter o material de vídeo bacana porque eu tenho coisas de áudio mas áudio sozinho hoje em dia só para os aficionados as pessoas querem ver com alguma coisa na frente né é engraçado que meu filho meu filho vai fazer 15 anos aqui o João e ele já desde criança muito pequeno ele já pensa o vídeo e a música junto você tá ouvindo uma música e fala papai você tá ouvindo uma música sem vídeo tô imaginando aqui um vídeo lindo aqui na minha cabeça mas essa essa realidade se transformou mesmo então a gente tem que entender que isso mudou e a gente tem que ter alguma capacidade de se associar com pessoas de vídeo aprendeu minimamente agora pelo menos minimamente ao ser de que se trata e tô aprendendo né e tô aprendendo né todo dia ontem mesmo eu fiz um vídeo aqui aí aprendi uns efeitos novos pirei fiquei um tempão entro nos tutoriais é muita coisa boa aprender né e a gente a gente a gente o difícil aqui que eu acho nessa nessa nesse momento fora todo o resto é que não dá tempo de fazer tudo que a gente tem que fazer no meu caso você também deve ser assim são muitas atividades são elas são irmãs né você vai cantar você vai tocar você vai arranjar você vai filmar é tudo a mesma coisa tudo em função de se expressar através da música mas são coisas diferentes que é difícil você juntar tudo e ainda tem que administrar tudo ainda tem que arrumar a casa toda e fazer a comida e tudo quer dizer tá um momento nesse sentido com muita falta de tempo às vezes eu vejo que eu recebo mensagens de amigos que eu fico dias sem ver porque muita coisa chegando ao mesmo tempo né você mesmo eu demorei para te responder aí desculpa a gente não consegue dar conta do recado todo né isso é isso é uma coisa que me dá um pouco de aflição ao mesmo tempo toda essa novidade entre aspas para mim novidade de aprender gerenciar e tal tá sendo muito legal assim tá me estimulando muito saber fazer um vídeo postar e negociar com distribuição como é que faz para melhorar no spotify e na agregadora enfim é muita coisa que eu estou aprendendo que eu já sabia também nunca foi um né vocês atuam assim nesse ramo há muito tempo mas a gente em geral tinha pessoas para cada área um produtor para isso um divulgador para aquilo um assistente de direção para outro e agora assim ficou claro que você tem que entender um pouco de tudo se não é bye bye entendeu então assim a não ser quando você chega num ponto e mesmo se você pensar as pessoas que chegaram num ponto assim que a gente olha e fala uau pô chegou num ponto bacana da carreira quase todas especialmente dos últimos 15 anos para cá são pessoas que realmente são multitarefas que aprenderam a lidar com todas essas pressões ao mesmo tempo então aquela coisa da vou ficar aqui tocando e vou ficar criando não existe para mim mais assim e eu já pensei assim em outras épocas entendeu acho até que eu estaria mais na frente em termos de da divulgação das pessoas conhecerem meu trabalho se eu já estivesse pensando assim há mais tempo mas ao mesmo tempo só para fechar esse assunto tenho recebido por causa dessa coisa desse movimento das redes sociais um carinho gigantesco meu pequeno público mas muito bacana, muito fiel pessoas que realmente gostam do meu trabalho de todas as diferentes áreas então isso é muito estimulante esse contato e receber pessoas que moram em outros países tem gente que diz que o disco de 15 anos atrás a pessoa pô conheci ontem porque vi um vídeo e aí fui procurar não sei o que achei no Spotify quer dizer a gente é muito gratificante isso de você fazer um show de casa e de repente tem gente tudo que é canto vem do show então enfim é muito bacana isso mas aí vamos falar das nossas cordas? vamos esse assunto rende muito queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi o seu começo se você começou direto no cello você já foi tocando música popular conta um pouquinho da nossa história da sua história resumidamente resumidamente em 3 minutos não, não precisa não é para tanto eu comecei cedo primeiro cantando em casa sempre gostei de cantar desde muito cedo e a música sempre foi um negócio de um pequenininho arregalar o olho e eu lembro que eu ia meu pai tinha um móvel que na época era comum que se chamava vitrola que tinha um toca disco e um rádio e tinha uns pezinhos era um móvel que ficava na sala era um móvel tchan assim da casa e eu ficava ali embaixo ouvindo me lembro direitinho do barulhinho do disco e eu logo aprendi a mexer nos discos dele e os discos dele eram Bossa Nova e coisas assim de mineiro meu pai e minha mãe são mineiros eu sempre ouvia muita coisa eles ouviam muito a Bossa Nova ouviam o Silvio Caldas uns cantores lá da Velha Guarda dos anos 50 e eu gostava eu gostava muito do Silvio Caldas do Vinícius de Moraes eu pirava quando eu ouvi o Caetano Veloso com o Mutantes eu arregalei um olho e falei caraca o que é isso um negócio tinha um reverb hoje eu reconheço a voz tinha um reverb tinha uma guitarra fiquei louco com aquilo ouvia muito meu pai até teve que comprar um disquinho para mim com música do Caetano do Roberto Carlos eu ouvia muito na vitrola bom o tempo passou eu pensei a tocar violão para cantar logo com 9 anos eu comecei a pegar o violão depois parei com 12 eu comecei a estudar violão assim popular música popular só fui tocar violoncelo quando eu terminei o segundo grau o ensino médio quando eu saí eu pedi para os meus pais olha eu vou passar para o vestibular porque não tinha essa coisa de fazer música não fazer música todo mundo gostava já cantava tudo que é canto mas não era uma coisa que a gente pensava que ia ser uma profissão nem eu nem pensava nisso gostava era prazer era sempre música já tinha os grupos na escola ganhar festival não sei o que quando eu passei para o vestibular eu pedi para meus pais para passar para o segundo semestre para ficar 6 meses uma vez na vida estudando música e aí eu aprendi a ler pastura comecei a estudar violão clássico quando eu entrei na rural que eu ia fazer agronomia cheguei a fazer 2, 3 anos de agronomia queria ser fazendeiro ainda quero está faltando uma fazenda mas sempre gostei muito sempre tive uma ligação forte com isso através do meu avô passava muito tempo férias inteiras em fazenda gostava muito e o estudo da agronomia era muito amplo como eu não estava com a coisa focada eu adorei foi uma época muito bacana só que lá na rural na universidade eu entrei para o coral e acabei e acabei conhecendo o violoncelo que eu só conhecia dos discos do Milton Nascimento e dos discos de música popular do Egberto Chismonti eu acompanhava eu já era rato de ficha técnica pegava o disco sempre ficava lendo quem tocou quem arranjou quem não sei o que quem que fazia os cellos do Milton que eu não sabia o Watson Cleese o Márcio Malá e o Peter Dausberg eu lembro de cor porque eu não conhecia eles e por coincidência e gratidão eu logo depois conheci o Watson Cleese fui ser aluno do Watson Cleese e ele foi quem me ensinou a tirar o som do violoncelo que ele tinha um som tem um som lindo no violoncelo e no começo o maestro lá da Rural o Nilo Haki me dava umas aulas de violoncelo assim deixava a chave da reitoria que eu nem tinha instrumento vem aqui ele sacou que eu fiquei louco com o instrumento me ferrei muito no início que eu já tocava nessa época tocava violão tocava bem violão clássico chorinho e tudo só que eu achei que a mão esquerda vai ser mole que eu já toco violão aí me ferrei muito assim meio autodidata quando depois eu tranquei eu fui pra Unirio e encontrei o Watson Cleese eu falei aquele cara que eu conheço ele dos discos e ele foi um querido comigo falou não eu já tava tocando há um ano e pouco ele falou tá ótimo mas vamos começar tudo do zero aí ele me corrigiu a arcada me botou e mais do que tudo escutar o som dele ali na aula era uma coisa que não tem preço porque por mais que você aprenda você tem que ter aquele som que você tá buscando no ouvido então você ouvir um cara tocar do seu lado e falar caraca é esse o som então pô eu ficava tocando nota longa muito tempo até hoje eu gosto mas nessa época eu fazia muito e quanto mais eu vi que quanto mais eu fazia nota longa mais o som ia aparecendo enfim sou muito grato ao Watson depois o Watson foi pra São Paulo fiquei órfão que estudei com ele um ano acho que um ano e pouco aí comecei a estudar na Unirio com um maravilhoso que é o Alceu Reis mas a gente não se deu bem porque ele era muito técnico Alceu nasceu no violoncelo a mão dele era inatingível pra mim que tinha um mortal que comecei a tocar com 18 né que já tinha uma mão de violão que era de uma pegada um pouquinho mais tortinha tipo o violino com o dedinho assim e o violoncelo dele era caraca parecia uma aranha era tudo certinho os dedos e a gente ficou nessa coisa e cada vez foi ficando mais difícil pra mim até que um dia ele falou poxa você chegou aqui tocando bem está cada dia pior vamos parar ele foi muito legal e realmente cara sabe quando você começa a ficar só pensando na parte técnica tem uma hora que isso é cara isso não é mais música você tem que ter uma coisa técnica mas tem que ser a serviço de você e cada um embora tenha uma técnica padrão todo instrumento tem essas escolas de instrumento de violino de violoncelo são seculares mas cada um é cada um e você tem que achar o seu jeito a coisa mais importante eu falo quando tenho os alunos é a questão de distribuição do peso o caso do violoncelo você tem que estar numa posição que a gravidade te favoreça porque não é tão natural por exemplo o arco do violino é natural aqui não é mas o arco é natural porque é pra cima e pra baixo o violoncelo não é você tem que transferir o peso do ombro e tem que ser como se o ombro estivesse descansando em cima do arco senão você vê como essas pessoas ficarem com o ombro aqui e dor nas costas e não sei o que e a posição enfim acabei indo estudar com o querido Márcio Malar que era amigo tinha vindo de Minas junto com o Watson tocava um som muito bonito e o Márcio foi muito legal comigo ele embora a gente teve poucos encontros assim também foram muito importantes pra mim eu até encontrei com ele naquele Fimuca não sei se você participou no festival e a gente teve numa conversa lá foi muito bacana e eu fiquei muito feliz de encontrá-lo até passar essa pandemia eu quero visitá-lo de novo porque eu gosto muito dele foi muito importante pra mim porque ele falou olha não peraí calma vamos acertar a posição aqui mas se o seu dedo entrar torto entrou torto mas pô corrija aqui vê se está transferindo o peso vê se está confortável de tocar e se você está na posição certa enfim ele viabilizou pra mim ele tocava lindo ele me deu umas coisas de zen pra ler o livro inesquecível é a arte cavaleiresca do arqueiro zen que ele me deu o primeiro livro que ele deu pra ler falei isso aí que é isso aí ele falou não isso aí é o seguinte que o cavaleiro zen pra resumir ele tinha que atirar no alvo de olho fechado sem se preocupar se ia acertar no alvo e ele acertava então ele começou a mostrar por aí hoje em dia eu falo muito com o pessoal que está começando quando tem alguém começando cara se você pensa numa nota e você dá ela você sabe quanto você esticou o cálculo certo da sua corda vocal não você mentalizou e foi então você imagina uma nota a gente acostuma a entrar naquela nota porque tudo no nosso cérebro claro que você tem que se acostumar com a posição isso vai vai criando existe mil ferramentas técnicas pra isso mas ao mesmo tempo tem que ter uma certa confiança de que você estudou e que aquela posição o Márcio falava assim ó quando você botar a mão aqui é fácil de lido não tem jeito de não ser fácil de lido porque você está botando no lugar certo aí ele falava assim eu vou te ensinar a tocar a nota certa se você vai emocionar alguém é problema seu é maravilhoso isso né professor anota aqui isso aqui é o fácil de lido e ensina o sol meu amigo embaixo é o fá o outro é o rio se descer de menor ó agora se você vai fazer alguém feliz com isso não é problema aí você tem que saber maravilhoso você tem que se expressar etc etc então enfim foi muito bacana e uma curiosidade assim sobre esse seu início aí dessa parte técnica quando você foi estudar com esses professores você chegou a passar por essa esse repertório mais clássico esses estudos mais clássicos pra você desde o início estava claro que você ia ser um utilista da música popular teve um tempo que teve esse embate aí dos dois não teve embate não porque não teve embate que essa altura eu já tinha a minha cabeça mais ou menos formada enfim já era músico então o que aconteceu foi que eu já estudava violão clássico já ouvia tudo de música clássica eu já ouvia também já não tinha pra mim diferenças assim a não ser no caminho profissional se eu vou tocar numa orquestra cheguei a pensar em época aí na hora H você fala cara a música popular é muito mais forte pra mim do que do que uma orquestra e o caminho da música erudita era fazer os concursos todo mundo tocando aquela mesma peça eu achava aquilo eu acho até hoje um caminho duro você tem que tocar a mesma peça melhor igual mas claro cada um tem a sua nuance mas é assim vai num concurso 30, 50 pessoas tocando a mesma peça pra ver quem é melhor assim de certa forma então pra mim aquilo não chamou atenção embora eu ache tentador também são tantas coisas bacanas na música que isso pra mim é até um problema porque todos os caminhos são interessantes mas eu quando eu comecei a tocar um pouco de pouquinho de violoncelo já começaram a me chamar porque não tinha aí que entra a questão só tinha o Jaquinho então a pessoa que bota uma cifra aí que o Luiz sabe tocar se tiver partitura eu leio mas se não tiver também também crio uma coisa entendeu então logo no início começaram a ter muitos convites e o que aconteceu comigo que eu acabei me profissionalizando como violoncelista que pra mim foi um grande problema durante um bom tempo porque eu tava começando a tocar violoncelo tocava alguns anos mas não era uma coisa eu tinha muita dificuldade no violoncelo e muita facilidade no violão no canto nas outras coisas mas o violoncelo é o violoncelo é uma coisa diferente que encanta as pessoas e ao mesmo tempo eu logo comecei a adquirir uma linguagem muito particular porque a minha formação incluía ouvir os guitarras ouvir os trombones ouvir os saxofones e os trompetes e então criar uma linguagem que seja pessoal né e logo eu conheci o pessoal da Aquarela Carioca que foi o meu primeiro grupo assim que a gente gravou CD e a gente de repente tava com um disco no mundo inteiro foi um negócio muito rápido e foi uma sorte muito grande que era o meu grupo com o Marco Suzano no Pandeiro eu no violoncelo o Mário Seve no sax aí guitarra que era o Paulo Moilaerte até hoje a gente ainda tá junto e o Brandão ou o Papito no baixo então era um naipe de guitarra sax e violoncelo então aquilo ali já me levou esse grupo é instrumental grupo instrumental o Quinteto Instrumental nessa época eu tava muito porque depois de uma formação toda a adolescência até essa época quando eu conheci o violoncelo e comecei a estudar música erudita eu pirei também assim me afastei achei que a música popular já era porque eu falei cara eu não conceito que é difícil depois de Chico Buar Caetano Veloso Paulinho da Viola Milton Nascimento Gilberto Gil eu falo porra estamos fodidos o que a gente vai fazer a minha geração entendeu porque na verdade no conceito da canção não tem mais pra onde expandir eu falo cara você pode chegar perto mas isso é uma coisa que eu acho até hoje naquele momento eu muito jovem aquilo foi cara vamos fazer outra coisa vou tocar violoncelo vou escutar a música indiana a música africana o aquarela caiu nessa época então a gente foi buscando coisas de timbre diferentes violoncelo com guitarra a gente foi e eu também fui por um caminho que me levou pra música instrumental e me afastou um pouco do canto e da música popular mas logo depois começaram a ter convites pra eu tocar com pessoas quando eu fiz um trabalho depois do disco do Aquarela que foi um disco muito premiado no comecinho dos anos 90 acho que o nosso disco primeiro é de 89 a gente gravou um disco e de repente a gente tava tocando no Free Jazz abrindo pro George Benson o nosso disco foi considerado o melhor disco lançamento brasileiro do ano de 90 numa lista de 10 melhores na frente do disco do Mito Nascimento foi um escândalo esse disco do Aquarela Carioca porque era diferente caramba é pandeiro fazendo lugar de bateria ver o moncelo fazendo lugar de guitarra teve uma repercussão assim bem grande a gente não dava muita bola porque era moleque também achava que era sempre assim pô legal deu certo mas não imagine o disco saiu em 30 países no Japão foi um negócio muito forte mas só que a gente não deu muita bola a gente tava sempre assim enfim aí se foi a gente depois gravou mais dois o segundo disco em 92 gravamos uns quatro o Aquarela tem uns seis discos gravados tudo na década de 90 e aí nesse momento logo depois através da a gente ficou conhecido por causa do Aquarela Carioca saia muita matéria falando que boa que incrível não sei o que e aí começaram a pintar convites de cantores gente já estabelecida no mercado pra eu tocar junto o que é uma coisa muito tentadora e um trabalho que pintou que foi muito bacana pra mim muito importante foi o da Zizi Posse no início acho que de 92 Suzano já tinha tocado com ela e ele me chamou e ela me ligou a gente foi fazer no primeiro ensaio foi incrível era piano percussão e violoncelo e aí ela gravou e ela que vinha de uma coisa bem popular ela gravou um disco todo refinado assim diferentão do resto da carreira que ela já tinha ela sempre foi uma puta de uma cantora mas ela tinha a fama de ah é muito popular e tal tem gente que falava até que ela era brega nunca foi se você ouviu os discos da Zizi sempre foram lindos ela é uma das melhores cantoras que a gente tem aqui na área mas enfim esse disco dela deu muito deu muito certo e a gente acabou fazendo sei lá uns três anos de viagem fomos tocar no festival de Montreux e vários lugares assim que foram foi muito bacana e ao mesmo tempo assim que era refinada a questão dos instrumentos era a canção né então eu falei pô é a canção popular brasileira aquilo foi uma volta pra minha minha trajetória de criança e tal que sempre essas coisas estão em ciclos que vão e voltam né e a partir daí então eu comecei a voltar a pensar nas minhas coisas a lembrar que eu pegava do armário as minhas músicas e não sei o que e quando foi no final quando foi isso é já no final dos anos 90 eu comecei a fazer show solo e aí eu comecei a cantar e tocar o violoncelo que era uma coisa que no início eu queria mas era muito difícil eu acabei botando de lado e fui tocar entendeu legal nos anos 90 toquei com um monte de gente bacana pô o Seu Valença Osvaldo Montenegro e fiz muitos shows era um atrás da outra então isso ao mesmo tempo me afastou voltar no papo do início do meu trabalho solo porque era sempre uma demanda viajar pra não sei o que viajar pra lá gravar com não sei o que e isso eu falo com a galera mais jovem assim caraca não deixa de fazer o seu cara o seu é pra sempre o outro por melhor que seja não é um trabalho seu então hoje eu revendo eu falo cara devia ter dado mais atenção desde o início é que realmente quando você começa a viajar muito entra num ciclo de roda viva que é difícil você ter tempo e espaço pra concentrar nas suas coisas hoje eu vejo com essa possibilidade de o que você tá fazendo de fazer as suas coisas de casa e não sei o que é a pessoa mais fácil de você conciliar que você pô você tá gravando com fulano mas chega em casa e já grava a sua hoje tá mais dinâmico e isso é muito mais bacana porque a internet deu essa chance né a gente boa Luiz quero continuar aí nessa história desculpa quero continuar aí nessa cronologia de quando você voltou a cantar mas antes eu vou te pedir pra tocar uma coisinha pra gente aí opa peraí impossível não tá aqui o violoncelo tá vendo ali ó aqui ó maravilha tá pendurado ali ó que beleza boa tem uma rabeca ali também a rabequinha boa agora tem que acertar o visual aí porque o violoncelo não dá pra tocar perto da mesa mas eu vou acertar um pouquinho assim uma câmera assim a gente não vai conseguir muito se der pra abaixar um pouquinho beleza aqui tem teclado espaço aqui não é o forte sabe mas muito cheio de amor e de sumir de todo lado tá valendo é o que importa o arco é mais espaçoso é o que eu tenho que achar um lugar pra não bater ninguém ah eu fiz um negócio aqui eu deixei o logic ligado com o reverb aqui talvez pinte aí ó pintando tá pintando e eu já gravei hoje já gravei hoje achei que tava afinado porque a gente a vida vida afina do dedo o que eu vou fazer aqui pra vocês deixa eu pensar rápido bom nessa coisa de cantar e tocar no início eu fazia muito escalinha em terça assim pra cantar uma coisa né e depois teve um aí eu fazia comecei fazendo tocando coisas com gente acompanhando né no meu primeiro show já tinha a pessoa tava numa banda eu tocava umas frases cantava e tocava no espaço né e fazia uma parte instrumental no meio da música e tal depois de um tempo eu comecei a querer fazer só voz e violoncelo e nisso o Mestre Jax é muito importante pra mim porque eu fui fazer a substituição dele num show do Caetano um show lindo chamava Noite do Norte pensei que época foi isso 2000 e alguma coisa aí o bom não tinha ensaio né o Jaquim me deu umas partituras me deu uma fita do show falou pô não tudo certo aquela coisa aí eu fiquei bem preocupado falei caraca vou chegar no show do Caetano sem um ensaio bom comecei a estudar e tinha uma música que era Só Vem No Céreo e Voz que era o último romântico do Lulu Santos e assim era uma responsa tremenda caraca e eu não entendia bem qual era a divisão a relação do contraponto já tava tocando o violoncelo mas eu não entendia bem como é que era a relação com a voz e não ia pensar então eu falei pô vou começar vou cantar pra ver se eu consigo entender bem aonde que o violoncelo encaixa porque eu vou ter uma chance eu não vou ter duas e aí eu comecei a fazer isso então foi e é um arranjo eu vou tocar esse arranjo dele que é muito bom esse arranjo dele e a gente eu comecei então aí caraca aí treinando pedacinho por pedacinho né e tico pra um lado teco pro outro e vamos em frente né vou tocar aqui eu faço eu gosto muito da música eu adoro o arranjo também se falta abandonar a velha escola e ao mesmo tempo fazer dela o meu caminho só talvez eu seja o último romântico e pai e se você ama clã só falta reunir A Zona Norte, a Zona Sul Iluminar a vida Da que a morte cai do azul Só falta te querer Te enganhar e te perder Porque ao teu acordar Ser gente grande pra poder chorar Me dá um beijo Então aperta a menina E o início é viver A vida assim sem aventura Destracer pelo coração Se é louco Por aí então Melhor nem ter razão Me ferrei ali no meio Tá lindo, tá lindo Maravilhoso, bicho Muito bom, muito bom O Lu, e essa encrenca aí que você pegou nessa época Foi o que te incentivou A começar a fazer coisas Cantando e tocando violoncelo ao mesmo tempo Ou você já fazia e continuou? Como é que esse trabalho influenciou aí? Já fazia, já fazia e continuei E aí conforme eu comecei a fazer Eu fiz um disco solo E aí comecei a fazer shows Com banda Sempre com banda Porque aquela coisa de músico Você acha que tem que estar sempre o arranjo Não sei o que Com o tempo eu comecei a entender Que Embora seja maravilhoso Tocar com uma banda Se você chega lá Sozinho E fazendo uma coisa Interessante E com confiança A galera gosta do mesmo jeito E aí tem uma questão prática Que é pôr sozinho Mas gaga E eu comecei Eu recebi um convite Para fazer um show Com Naná Vasconcelos Que eu já conhecia A gente já tinha assim conhecido O meu mestre maior Assim de tudo Na música E o Naná A gente fazia um show Que era um quinteto Enfim, a história é grande Eu não estou com pouco tempo Porque eu tenho uma outra gravação Daqui a pouco Mas é A gente se conheceu Eu fiquei apaixonado pelo Naná E ele Para resumir A gente fazia uma turnê Pela Espanha Com um quinteto Que eu tocava Com ele Mais outro percurso Mais flauta Piano E galoncelo E ele falou Olha, no final da turnê Eu vou fazer um show Em Londres Solo Você quer fazer comigo? Eu falei Caramba, solo Naná É, só nós dois Tranquilo O que a gente vai tocar? Depois a gente vê isso E toda vez que eu ia falar com ele Ele falava Depois a gente vê isso Você foi A gente foi A gente foi Para a Espanha E foi chegando o dia Da viagem Que todo mundo já voltou Para o Brasil E saiu ele Para fazer esse show Lá em Londres E eu falei Caraca, o cara não vai falar O que eu vou tocar com ele Aí eu falei Cara, para eu tocar Com o Naná solo Eu vou fazer o que eu sei fazer Que é cantar e tocar Não vou me fingir de Egberto Gismontes Porque não dá E aí eu comecei a selecionar músicas Que eu gostava Que soavam bem sozinho Falei Se já soa bem sozinho Com o Naná Pô, vai ficar lindo E aí E a gente acabou fazendo No dia antes do show Bati na porta dele Lá para frente Fazer pelo menos uma lista E tal E o show foi muito bonito E foi em cima de coisas Que eu já sabia fazer sozinho Entrou o violoncelo solo De instrumental A gente fazia o Cisne Negro Fiz um negócio do Cisne Negro Com duas vozes Ficou legal E fiz umas coisas de Rabeca Que eu já fazia Que era uma Eu tocando a Rabequinha Eu toco a Rabeca Igual o violoncelo Sentadinho aqui no colo Enfim O show foi lindo Ele começou a me convidar Sempre para fazer Esse show com ele Só em duo E foi uma benção danada E aí ele fazia uma parte Eu entrava Tocava com ele E ele saia do palco Falava Agora fica você E aí eu comecei A criar coisas De violoncelo e voz Porque de violão e voz Eu sempre tive E também Mas aí Quando é sol Você tem que ter a obrigação Que aquilo Seja uma coisa completa Que não seja Não está faltando Ninguém É só aquilo mesmo É muito diferente isso Você vê show De grandes artistas Quando faz o show Voz e violão Parece um show B Não parece o show A É um show Que está faltando na banda O cara não deu dinheiro E foi sozinho ali E tem os outros Que fazem um show De voz e violão Que é um show solo mesmo Vai ver um show Do João Bosco Voz e violão É lindo pra caralho Porque as músicas Dos arranjos Já foram feitas Para ser daquele jeito Pode até se acoplar A um grupo Mas tem que se acoplar Em cima do violão dele Porque é ali que está tudo O Geraldinho Azevedo Também assim Muitos artistas Já são prontos Com essa coisa solo Do show solo E o Naná Fazia esse show solo Dele Só com percussão E umas coisas de voz E cantando Tocando Eu ficava ali atrás Antes de entrar Caraca Era muito lindo o show Enfim Isso me botava Numa situação Assim de Cara Ele vai sair Vai ficar você Se vira Tem que fazer Uma coisa que soe bem Eu comecei então A desenvolver Essa coisa De violão Cielo e voz Para ficar solo Mesmo Enfim Posso tocar um Aqui para a gente fechar Eu gostaria de bater Esse papo Muito mais longo Que histórias não faltam Fazer um pedacinho Que eu tocava Quando o Naná saía Que era o O Babilon Do Zé Cabaleiro Eu fiz um arranjo Que ficou muito legal Que é a parte rítmica Fazendo um riff Fazendo Sempre essa coisa Que eu acho Que para tocar Música popular Tem que aprender Esse swing De arco Para você ficar Igual um baterista Que não souber Fazer Tem que ficar São iguais Mas tem que ter O acento Música 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 para o sossego. Ai, Morena! Ai, Morena, viver é bom, esquece as penas, demora comigo em Babilô. Ai, Morena, viver é bom, esquece as penas, demora comigo em Babilô. Maravilhoso! Muito bom! Ô, Lu, e a gente está caminhando aqui para os cinco minutos finais. Eu queria aproveitar esse tempinho que a gente tem, porque eu sempre tento trazer um pouquinho de coisa didática aqui para a live também, e uma curiosidade pessoal que eu tenho. Eu sei que para você foi mais natural esse caminho de cantar e tocar ao mesmo tempo, porque você já estava há muitos anos tocando violão e cantando também. Só que eu sinto que tem uma diferença muito grande em você estar cantando e fazendo, sei lá, um groove ou uma nota longa e você está cantando e fazendo um contraponto e uma coisa rítmica mais elaborada. Nesse segundo caso, você realmente tem que meio que dividir a sua cabeça em duas partes. Como é que foi esse processo para você? Como é que você estudou para chegar nisso? Eu continuo estudando. Estudo muitas vezes a própria música. Quando você está fazendo um arranjo, o contraponto é difícil por causa da afinação. Você viu que eu não fui tocar lá desavisadamente a música do Lulo Santos. Me ferrei várias colunas cromáticas ali que tinha, que eu não lembrava direito, porque tem que estar muito, muito na mão para você poder relaxar e fazer aquilo já ouvindo como se não fosse você que estivesse tocando. Enquanto você estiver preocupado aonde que vai, anota. Então, você tem que... Quando está uma coisa muito solta, você tem que saber a harmonia como quem sabe a harmonia de um violão. Mas, normalmente, no violoncelo, para mim, não é tão fácil assim. Então, eu faço uma coisa, defino aquela coisa, e depois eu treino aquela execução, entendeu? Não é uma coisa, assim, confortável a ponto de eu... Ah, vamos sair tocando aí, eu vou sair tocando e cantando. Não. Eu vou tocar, vou fazer o arranjo, vou estudar, vou entender a coordenação quando quem estuda o piano a mão direita com a mão esquerda, entendeu? Porque são duas coisas. E elas, naturalmente, têm que se relacionar. Quanto mais elas se relacionam, mais bonito fica, mas não é tão simples assim, para mim, entendeu? Talvez tenha pessoas que... Claro que quando é uma coisa rítmica, um acordezinho ou outro, fica mais fácil do que quando tem um contraponto, ou quando tem um ritmo invocado. Mas, por exemplo, esse riffzinho que eu fiz aí para a música do ballet, aquilo para mim automatizou. Eu posso cantar, posso improvisar em cima daquilo. Também são três acordes, uma música simples. Quando é uma música mais elaborada, de harmonia mais elaborada, eu tenho que estudar pedaços por pedaços. Assim. É, entendeu? É mais ou menos isso. Então, o que pode ser feito também é você pegar... Para quem não sabe ainda fazer os próprios arranjos, pega coisas a duas vozes e canta uma, estuda uma e vai entendendo. Começa a fazer escalinhas em terças, aí começa a desenvolver. Tem muito estudo de... Até coisa de violoncelo, para dois violoncelos, para estudantes, tem muitas pecinhas de estudos para duas vozes. O professor toca um e o aluno toca a outra. Pô, toca uma e canta a outra. E fala, não, mas não vai sair tocando. Tem que entender primeiro o processo. Eu acho que, como tudo, assim, não é... E também tem gente que gosta de cantar. Tem que ser cantor também. Então, pode só surfejar também como um músico. Tudo bem, já vale a pena. Porque mesmo... Eu vejo gente... Alguns músicos... Quem é que fazia o Tchello Voice? Acho que era o... Ah, esqueci o nome dele. Ou o Jim Frizen. Sabe quem é o Eudine? Lá, ele dá aula lá na Berkley. É muita violoncelista que eu conheci, que ele já veio ao Brasil e ele é muito gente boa. E ele faz um negócio que chama Voice Cello, que ele dubla. O Cello faz um uníssono diferentão, que é muito legal. Fazer com violino. A Carol está tocando violino e cantando direto também, que é muito lindo. Enfim, você tem que desenvolver uma linguagem pessoal. Não é só porque... Ah, vou cantar porque eu vou cantar. Às vezes eu vejo pessoas cantando que falam, pô, uma pessoa não está... confortável cantando, está querendo criar uma coisa. Tudo bem, está no processo de criação. Mas quanto mais a pessoa realmente for cantor que poderia estar cantando sem ou cantora sem o instrumento e foi juntando as duas coisas, mais expressivo vai ficar, né? Porque tem que trabalhar as duas. Ou então criar essa coisa do Cello Voice, que é um timbre que você faz do seu jeito, que é bem interessante, pode ser, como vários jazzistas que eles tocam guitarra e solam junto, né? Eu acho que no dia a dia, para a gente fechar, é muito importante desenvolver essa linguagem para qualquer instrumentista, especialmente o pessoal de cordas, que normalmente vem de uma tradição, normalmente, 90%, 99%, vem já de uma tradição erudita, que te ensina a executar uma coisa que está ali, que não te ensina a criar uma coisa. Então, o treinamento das pessoas é para executar aquilo que alguém mandou, entendeu? Que tem uma partitura que está mandando, que você tem que tocar exatamente aquilo ali. Bom, ótimo, é ótimo tocar aquilo ali. Para você criar, você tem que criar esse hábito. Então, por exemplo, pega uma música que você conheça, qualquer, e sai tocando ela, se ferrando. Aí conseguiu, até o francês, o Nicolas, fez uma maravilhosa aula dele lá no Facebook, que eu assisti um pedacinho, ele falou que ele pega uma coisa, toca, quando ele aprendeu, eu falo, agora é meio tom acima. Tipo assim. E às vezes ele fala meio tom acima, ele fala uma coisa muito, meio tom acima, sem mudar de posição, na mesma posição. Olha só que bacana. E para você ir desenvolvendo esse reflexo de pensar numa nota, se você pensar, você repetiu, no violoncelo, será que eu ia fazer de primeiro? Provavelmente não, porque não tem esse reflexo. Então, quando você está tocando canções que você sabe na cabeça, mas não sabe na mão, você vai desenvolvendo esse reflexo. Eu acho que, fora todos os estudos de improvisação, o melhor improvisador é aquele que estaria brincando de cantar em cima do negócio. Está pensando somente na melodia, como um cantor vai improvisar. Raríssimos são os cantores que estão pensando num acorde, num arpejo. não. Bater o acorde e o cara manda a nota que for. E os músicos, em geral, por excesso de treinamento, já estão pensando em mil coisas. Para, a gente tem as cartinhas na manga, o arpejinho aqui nunca vai me falhar. Botou o acorde junto, você tocou, faz a cromática, vai ficar lindo. Legal, isso aí é a nosso favor. Mas é legal desenvolver essa coisa de pensar numa melodia e não de pensar que nota cabe naquele acorde. A gente sabe que notas cabem, mas às vezes os grandes improvisadores criam uma melodia que você fala caraca, parece que o cara fez uma canção em cima e estava escrito aquilo ali. Não, foi um improviso. Um improviso que saiu como se tivesse, como se sai uma composição, sai do mesmo lugar, de uma inspiração, de uma melodia que te leva e não de um raciocínio. Ah, eu estou em dó com sete para botar cibemal só, botar a mão aumentada. Tudo bem, dá certo. E o que é uma grande coisa. Dar certo já é uma grande coisa. E a gente tem essa vantagem. Tem gente que, pessoal que é de teatro, ensaia meses para fazer uma peça, para criar a linguagem de gestual da peça e tudo. E ele fica impressionado que a gente marca um ensaio, já toca dez músicas num ensaio e cada um levou, estudou em casa, ou quando tem um arranjo ou quando tem a linguagem da música nesse sentido é muito bacana para tocar junto porque já tem uma linguagem para estabelecida. Se tiver num acorde, eu estou no si bemol, você está no sol, o outro está no mi, ok, dó com sétima. Então, vai dar certo. às vezes a gente faz coisas muito rápidas. Se tem um arranjo escrito, sentou para tocar com a partitura, tocou, está pronto, não tem o que fazer. Alguém já pensou antes. Mesmo quando é uma coisa de improvisada, mas as pessoas já têm a harmonia da música, têm a estrutura da música, vamos fazer. Então, isso é muito legal. Mas o que eu estava falando antes na prática diária é que tem um tempo para você tocar uma música que você não sabe tocar, mas que você sabe cantar. Porque aí a gente sabe a melodia. Pode ser ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Tudo bem. Aí vai errar, mas segue. Porque isso te joga sempre numa região de não muito conforto, mas você está sozinho em casa, é a hora de experimentar. E você vai desenvolvendo essa coisa de de um reflexo, é um reflexo que vai, parece que você, porque algumas coisas você não faz, você tira a primeira nota e a mão já sai, porque você sabe qual é a melodia e o dedo vai atrás. Isso é uma coisa que se desenvolve. Maravilhoso. Eu acho que isso é muito importante. Desculpa, nosso tempo vai acabar aqui, eu estou na contagem dos 30 segundos, últimos. Muito obrigado por ter tomado. Vamos nos falar mais aí, vou conhecer mais seu trabalho também, prazerzão. Rogerinho Pelai, falou muito bem de você. chapa. Você é de BH também? Sou, sou. Ah, que beleza. Minha família é toda mineira, eu que nasci aqui no Rio. Maravilhoso.